Me faça um favor Filha safada, merece mesmo o inferno morar Você tinha tudo o que queria, vivia em harmonia Só na mordomia, de repente tudo mudou Você me deixou, me chutou, me humilhou Me largou feito cão na sarjeta, eu fiquei na solidão Sem razão pra viver Você me deixou, me chutou, me humilhou Me largou feito cão na sarjeta, eu fiquei na solidão Sem razão pra viver Canária safada Lendo José, um leão de brega Me faça um favor Me deixe em paz Eu não te quero mais Vai morar com o satanás Lá é o seu lugar Mulher safada Merece mesmo o inferno morar Você tinha tudo o que queria, vivia em harmonia Só na mordomia, de repente tudo mudou Você me deixou, me chutou, me humilhou Me largou feito cão na sarjeta, eu fiquei na solidão Sem razão pra viver Você me deixou, me chutou, me humilhou Me largou feito cão na sarjeta, eu fiquei na solidão Sem razão pra viver Canária safada A sua, eu estou na verdade Música Música Foi você quem quis assim, separar de mim E agora arrependida quer voltar Tarde demais, tarde demais, não vou voltar atrás Você me maltratou, usou e abusou do meu amor Você me maltratou, usou e abusou Do meu amor, agora vai ter que pagar Mulher ingrata, eu não mereço O castigo teu, agora vai ter que pagar Mulher ingrata, eu não mereço Foi você quem quis assim, separar de mim E agora arrependida quer voltar Tarde demais, tarde demais, não vou voltar atrás Você me maltratou, usou e abusou do meu amor Você me maltratou, usou e abusou do meu amor Agora vai ter que pagar, mulher ingrata Eu não mereço um castigo teu Agora vai ter que pagar, mulher ingrata Eu não mereço um castigo teu A Fera do Sucesso A Fera do Sucesso Volume 3 Diferenciando pra você Zéli pensou que fosse fácil Em mim derrotar assim Mas quebrou a cara Eu sou feito de aço E não quebro jamais Eu sou forte demais Por isso, Zéli Quando lembrar do meu aço Venha devagar Eu sou forte demais Por isso, Zéli Quando lembrar do meu aço Venha devagar Eu sou forte demais Pode pegar Pode puxar Pode pisar Eu sou forte pra danar Pode pegar Pode puxar Pode pisar Eu sou forte pra danar Essa ali Eu sou feito de aço Zéli Pensou que fosse fácil Em mim derrotar assim Mas quebrou a cara Mas quebrou a cara Eu sou feito de aço E não quebro jamais Eu sou forte demais Por isso, Zéli Por isso, Zéli Quando lembrar do meu aço Venha devagar Eu sou forte demais Por isso, Zéli Por isso, Zéli Quando lembrar do meu aço Venha devagar Eu sou forte demais Vai! Pode pegar Pode puxar Pode pisar Eu sou forte pra danar Pode pegar Pode puxar Pode pisar Eu sou forte pra danar Doubou Eu sou forte pra danar Pode pisar Eu acho Tempo Tempo A mais Tu possibil intervaleh Do ou Tempo Eu amava uma mulher Cujo nome não quero lembrar Ela me fez de gato e sapato Me enchendo o saco Não pude suportar Disse a ela vai embora E não volta mais Aqui não é seu lugar Disse a ela vai embora E não volta mais Aqui não é seu lugar Foi ela quem sempre me amou Mas depois me enganou Agora sozinho estou eu Sem os beijos seus Agora sozinho estou eu Sem os beijos seus Oh mulher, oh mulher Não me maltrate assim Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Oh mulher, oh mulher Não me maltrate assim Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Eu não sou de ferro Foi ela quem sempre me amou Foi ela quem sempre me amou Foi ela quem sempre me amou Mas depois me enganou Eu não sou de ferro Agora sozinho estou eu Sem os beijos seus Oh mulher, oh mulher Não me maltrate assim Oh mulher, oh mulher Não me maltrate assim Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Oh mulher, oh mulher Não me maltrate assim Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Oh mulher, oh mulher Não me maltrate assim Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim A pessoa, oh mulherdie, oh mulher A pessoa, oh mulher A pessoa, oh mulher Do faça, eu não sou de ferro E queria me ne beber A pessoa, oh mulher Pela, a pessoa他的 Não me maltrate assim A pessoa,Z A pessoa, se se queima Não é possível que você volte pra ele Depois de tudo que ele te fez Você ainda não esqueceu Largue esse homem de uma vez E vem viver ao lado meu Largue esse homem de uma vez E vem viver ao lado meu Ele não te ama, só quer amor de cama Fica, depois vai embora Te deixa esperando Ele não te ama, só quer amor de cama Fica, depois vai embora Te deixa esperando Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas tocar E fazer um musical Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas tocar E fazer um musical Eu não sou violão Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas tocar E fazer um musical Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas tocar E fazer um musical E fazer um musical Dizem que sogra Dizem que sogra não presta Dizem que sogra é ruim Dizem que sogra é ruim Mas eu conheço Mas eu conheço Mas eu conheço minha sogra Dizem que sogra é ruim Dizem que sogra é ruim Eu quero é casar Eu quero é casar Eita que sogra legal E eu arranjei Com uma sogra sim Eu quero é casar Ela me chama de gerrinho E eu chamo de sogrinha E assim vamos vivendo Os três juntinhos Ela me chama de gerrinho E eu chamo de sogrinha E assim vamos vivendo Os três juntinhos E assim vamos vivendo Sandrinha quer voltar Ontem mesmo me ligou Dizendo estar arrependida Por me deixar Olha Sandrinha Apesar de ter te amado tanto assim Eu não vou te perdoar Sandrinha Eu não vou te perdoar Sandrinha Você foi longe demais Risou, machucou, judiou Com o coração de um pobre homem Que só soube te amar Sandrinha Que só soube te amar Sandrinha Você foi longe demais Risou, machucou, judiou Com o coração de um pobre homem Que só soube te amar Sandrinha Que só soube te amar Se foi sem se despedir Nem sequer disse adeus E agora por que quer voltar Sandrinha De novo para os braços meus E agora por que quer voltar E agora por que quer voltar Sandrinha De novo para os braços meus Sandrinha Sandrinha quer voltar Ontem mesmo me ligou Dizendo estar arrependida Por me deixar Olha Sandrinha Apesar de ter te amado Tanto assim Eu não vou te perdoar Sandrinha Eu não vou te perdoar Sandrinha Você foi longe demais Risou, machucou, judiou Com o coração de um pobre homem Que só soube te amar Sandrinha Que só soube te amar Sandrinha Você foi longe demais Risou, machucou, judiou Com o coração de um pobre homem Que só soube te amar Sandrinha Que só soube te amar Sandrinha Se foi sem se despedir Nem sequer disse adeus E agora por que quer voltar Sandrinha De novo para os braços meus E agora por que quer voltar Sandrinha De novo para os braços meus Deus E agora por que quer voltar Sandrinha Já sofri demais E agora por que quer voltar Sandrinha Maldormidas, eu sozinho a esperar Horas passavam Num quarto, na cama Deitado eu ficava Esperando Você que fingia que amava E eu acreditava Nas mentiras Verdades Que você me dizia Tanto que eu te amava Mas você mentiu pra mim Depois me conquistou Com esse olhar tímido de amar Envenenou meu coração E agora Me faz lembrar você No quarto Na cama Deitado eu ficava Esperando Você que fingia que amava E eu acreditava Nas mentiras Verdades Que você me dizia Tanto que eu te amava Tanto que eu te amava Música 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 Mais uma vez Estou aqui nessa mesa de bar Tentando afogar as minhas mágoas E com os olhos rasos d'água Tento te esquecer Mas não consigo Parece um castigo Quanto mais tento te esquecer Mais eu lembro de você Você vive em meus pensamentos A todo momento Então, tudo continua Eu tentando ter você Novamente em meus braços Para enchê-la de beijos e abraços Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você não sei viver Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você não sei viver E sem você não sei viver Minha querida Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você não sei viver Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você não sei viver Lena José O leão do brega Diferenciando pra você Volume 3 Ai, 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 eu vou botar o dedo 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 Eu dei um anel de presente A minha namorada Sua mãe achou bonito E pediu pra ela E sua filha disse E não dou mamãe Não dou não O anel é meu Meu broto quem me deu A velha ficou muito zangada Quando sua filha disse aquilo E logo começou a gritar Sua filha ouvindo aquilo Veio acalmá-la E não houve jeito As duas começaram a gritar Ai, 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 eu vou botar o dedo 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 Vai, minha filha, no seu anelzinho, viu? Leoa, você deixa eu botar O meu dedo no seu anelzinho Deixa Oi Segura, leoa Ai, 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 eu vou botar o dedo 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 Eu dei um anel de presente à minha namorada Sua mãe achou bonito e pediu pra ela E sua filha disse não dou mamãe, não dou não O anel é meu, meu broto quem me deu A velha ficou muito zangada Quando sua filha disse aquilo E logo começou a gritar Sua filha ouvindo aquilo veio acalmá-la E não houve jeito, as duas começaram a gritar Ai, 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 eu vou botar o dedo 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 Vai minha filha, o seu anelzinho, viu? Quando eu te vejo bem querer Fico louco de paixão O coração bate dentro do peito Diz que está apaixonado Quando eu te vejo bem querer Fico louco de paixão O coração bate dentro do peito Diz que está apaixonado Meu coração fica bombeando Bombeando Meu coração fica bombeando Bombeando De amor por você Aguenta coração Bombeando Quando eu te vejo bem querer Fico louco de paixão O coração bate dentro do peito Diz que está apaixonado Quando eu te vejo bem querer Fico louco de paixão Fico louco de paixão O coração bate dentro do peito Diz que está apaixonado Meu coração fica bombeando Bombeando Meu coração fica bombeando Bombeando De amor por você 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 Ontem eu me senti sozinho Senti falta de você Querendo não ser a mesma pessoa Como não existisse ninguém no mundo Você não me procurou Nem me telefonou Dizendo que voltaria Mas não tem desculpas não Os passos são meus e teus As cabeças são minhas e sua Não há perigo Onde vivemos Nosso amor Vale mais que uma vida Mais que uma vida Música Ontem eu me senti sozinho Senti falta de você Querendo não ser a mesma pessoa Como não existisse ninguém no mundo Você não me procurou Nem me telefonou Dizendo que voltaria Mas não tem desculpas não Os passos são meus e teus As cabeças são minhas e sua Não há perigo 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 Não há perigo